12 horas e 9 minutos, sexta-feira também é dia de Na Minha Casa Agora E a gente vai lá pro Igarapé do 40, onde o Emerson Santos já tá fazendo a maior festa de lá Emerson, conta pra gente a tua história, boa tarde pra você É isso mesmo, Márcia, eu estou aqui no Beco Cabral E aí, tudo bem com a senhora? A mulher não entendeu, foi nada Eu gritando aqui no Beco, porque hoje tem um quadro na minha casa agora Com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 São oito lojas espalhadas na cidade, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar Tá precisando? Na Loja Variedade Salmo 91 Tem, e tem também os vizinhos aí, ó, todo mundo assistindo O quadro, o programa da comunidade É isso aí, já estão em clima de Copa, né? Brasil vai, leva essa ou não leva? Leva sim Leva, de quanto logo? 2 a 1 Então pronto, eu vou aqui na casa de telespectador, porque aqui, ó, vende, ó, açaí Eu quero saber se tem açaí mesmo? Tem, né, tudo bem? Tudo, olha o seu nome Nilce Dona Nilce, e o seu? Elvira Elvira, essa aqui é a máquina que faz o... Empacotadora de farinha Ah, empacota farinha, mas é ovinha, é tipo A ou tipo B? Olha isso, gente! Um é meu, né? Um é meu, né? Sim É, certo Um é meu, quanto é que tá o litro? Tá sete Minuto, oferta no ar! Quanto é que tá o litro? Sete reais Sete reais, não é com maisina não isso aqui, né? Não, é puro da polpa Ah, tá bom, então, olha só, olha aí, Ivã, olha aí o açaí Ah, isso aqui é a Marquilze A Marquilze é paraense, viu? A Marquilze ama, gosta demais E aí, Marquilze? Olha aí, Marquilze! Então, pronto Onde você mora? Aqui atrás Tô sentindo o cheiro de peixe Tão fritando peixe aqui, é? Deixa eu ver aqui Tão fritando peixe aqui, ó Qual é a tua casa? Aqui? É isso aí Olha, muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91 O que que é ser? Tangerina ou limão? Enfim, vamos lá Você mora há quanto tempo aqui? É, 20 anos 20 anos? Ué? Então, era criança Isso Mas é amazonense? Sou amazonense Então, pronto Minha amiga, é o seguinte Tá se apresentando aqui Estamos ao vivo ali, ó TV, pega a rua e mostra aí Está se apresentando uma banda ao vivo E eu gostaria de saber Valendo aquele prêmio da loja de variedade Salmo 91 Qual é o nome da banda? Atração musical? Jorge, Japa e Banda Tem certeza? Tenho Será, Ricardinho? Será, Ricardinho? Será, será, será Ganhou! Obrigado e muito obrigado pela audiência, viu? Muito obrigado pela companhia todos os dias, tá bom? Verdade Manda beijo pra quem? Eu vi a Vanessa e meu esposo juntos E Vanessa, boca de sacola? É É? Tu conhece a Vanessa? Arrasou, bonita Ei, Vanessa Ah, te conhece? É isso mesmo? Sim Então pronto, manda beijo pra Vanessa Beijo, Vanessa É isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui da casa da nossa telespectadora Olha as bandeirinhas Cuidado com as bandeirinhas Segura o cachorro Segura o cachorro Gente, o cachorro tava solto É isso mesmo? Segura o cachorro Cala a boca, cachorro Tava solto o cachorro, viu? Vem, pega a Rui Vamos lá, muito obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência Aí, tem a farinha Quanto é que tá a farinha? Três reais Três reais A farinha E aí, multidão Aí o povo aí A nossa telespectadora aqui também Que assista Dona Silvia Que assiste o programa da comunidade Olha o povo tomando água Olha o povo tomando água É isso aí Tem um outro ali filmando ali E aí, tudo bem? Beleza? Brasil leva essa ou não leva? Leva, né? Tá certo Tem cachorro não, né? Tem cachorro não Ah, tá certo E aí, tu sabia que a Mês Já tá grávida de novo, mano? Tá embuchada de novo Sério? Sério, mano Porque desejou comer broa Quem deseja comer broa, tu sabe, né? Já tá, né? Embuchada, né? E olha os curumins, Mês Olha os curumins Bora, vamos entrar na sua casa aqui A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro já há dez anos Dez anos? Isso A senhora é amazonense mesmo? Sim De Manaus? Ah, legal, bacana Tá fechado, Ani? Tá fechado Ah, é? A senhora mora aqui, né? Moro Então tá bom Minha amiga, é o seguinte Valendo o prêmio da loja de variedade Salmo 91 No quadro na minha casa agora Hoje nós temos uma atração musical Se apresentando ao vivo No programa da comunidade Eu quero saber da senhora Qual é o nome da banda? Jorge Japa e Banda A senhora tem certeza? Sim Será? É Olha, eu acho que a senhora é imorável Não errei, não Olha, eu acho que eu Estão falando aqui que é outro nome É Jorge Japa e Banda Você já conhece eles? Sim Conhece? Sim Então pronto Ricardinho Ganhou Obrigada Tava precisando? Sim Tava precisando, né? Sim Olha, quando for fazer uma farofinha, me chama, tá bom? Tá bom Tá bom, que eu vou voltar Tá bom, obrigado Beijo pra Márcia Eu gosto muito dela Vai, fala Márcia, olha Muito legal o seu programa Eu assisto todos os dias Você é nota 10 Beijo pra mãe de multidões Mãe de multidões Mãe de multidões Beijo Beijo Feliz Ela tá grávida Manda um beijo É verdade Beijo, Márcia Olha, em primeira mão Não é fofocalizando não Mas mexa a piama Está grávida Pronto Falei Olha ali, ó Estamos ao vivo ali E aí, tudo bem? Olha, eu vou encerrando ali, ó Pega a Rui, mostra lá, Rui Eu vou encerrando daqui Volto contigo aí nos estúdios, Márcia Uma excelente sexta-feira Semana que vem eu volto com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 Muitos curumis E muita alegria na sua televisão Pega a Rui E também é o Rainer que está aqui E o Rei Salomão E eu vou ficando por aqui Tchau, gente Menina, a mãe está grávida de novo, gente Foi isso que o Emerson disse pra gente aqui pra todos O quê? Repita Ela está grávida, gente Eu não Mas a Márcia não pode estar grávida, aquela nem coisa, gente Não, coisa A Márcia nem coisa Não faz eu fazer conversa de cena aqui Olha o horário A Ney está grávida de novo Porque ela teve um hack to break com o marido dela Que a gente está sabendo E aí nesse hack to break Ela agora está grávida do sétimo filho Ela tem seis Ela está grávida do sétimo agora Menina, a Márcia estudou tanto que você foi fofoqueira Mãe de multidões Doze horas e dezesseis minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade A gente vai mudando de assunto aqui Vai trazendo informações pra você De saúde Estamos na semana de campanha contra o tabaco E a Organização Mundial de Saúde aponta Que por ano Mais de cinco milhões de pessoas morrem no mundo Vítimas do tabagismo Uma campanha alerta para o risco de doenças cardíacas e respiratórias Por conta do uso do cigarro Vamos acompanhar Um vício difícil de apagar Comecei a fumar com oito anos de idade E fumei escondido, né? O aposentado só parou de fumar em 1998 Depois de vários problemas de saúde O cigarro tem mais de quatro mil substâncias tóxicas Aqui na capital, 13% da população fuma A maioria homens Segundo a Organização Mundial de Saúde Por ano, cerca de cinco milhões de pessoas morrem no mundo Vítimas de doenças causadas pelo tabagismo Desse número, quase um milhão são fumantes passivos Este ano, o tema da campanha Mundial Sem Tabaco Chamou a atenção para o risco de doenças cardíacas Por conta do uso do cigarro A principal causa de morte no nosso país É a doença cardiovascular, por exemplo E o cigarro está relacionado A grande parte dessas mortes cardiovasculares Além das doenças cardiovasculares O tabagismo está relacionado a vários tipos de câncer Que comprometem principalmente o sistema respiratório A chance de uma pessoa que fuma desenvolver o câncer É dez vezes maior que a de um não fumante Os dados preocupantes levaram o assunto Até os alunos desta escola municipal Eles participaram de uma palestra envolvendo o tema Elas vão chegar em casa, elas vão orientar seus pais Seus avós, seus irmãos De quantos males o tabaco causa O desenho do Luiz foi o mais criativo E pelo visto ele entendeu muito bem A mensagem passada pelos voluntários Eu acho que o cigarro é um veneno E quem fuma está se autodestruindo Doze horas e dezoito minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa A Monserrat já está aqui falando Tu vai já entrar para dizer de novo Como é que está o negócio da pulseira Que parece que tem uma mesa VIP E o pessoal lá dá em tempo lá, né? Pera aí Doze horas e dezoito minutos Daqui a pouquinho nós temos também o nosso Fala Amazonas Você que está aí do outro lado acompanhando o programa Hoje tem Conceição Ah, eu pensei que ela estava aqui já Cadê? Ela não chegou não? Eu achei que eu tinha visto ela Cadê? Vamos lá Vamos ver se a Conceição Sampaio chega com a gente Que a gente vai já trazer para você as informações aí Ela está aqui já, ó Vai lá, vai lá Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade A gente está vendo aí que é uma semana bem complicada Principalmente para quem faz uso de cigarro Que precisa parar de fumar E olha, gente, cigarro é como qualquer outra droga Qualquer outro vício É só decidir Decide que para que você vai parar Meu pai fumou bilhões de anos 20 anos E um belo dia ele resolveu parar E ele parou Chegou a chupar chiclete Mascar chiclete Aquelas coisas todas Mas disse que ia parar E simplesmente parou É uma questão de decisão Cigarro é isso Só não para quem não quer Como qualquer outro vício Vício de bebida Vício de drogas Só vai parar de usar a droga Quando escolher parar E não vem com aquela história de Eu não consigo Não tem esse negócio de eu não consigo Tudo que você quer, você consegue É só querer Se quiser você vai fazer Se não quiser realmente não vai conseguir Aí pode ficar alegando Que não vai conseguir Que não quer essas coisas todas E isso tudo é balela para boi dormir Quem realmente quer decidir alguma coisa Quem realmente quer fazer alguma coisa Vai fazer Doze horas e dezenove minutos Agora sim Agora ela já está pronta Vai entrar com a gente Que daqui a pouquinho Às doze horas e quarenta minutos Tem a nossa querida Conceição Sampaio Com Fala Amazonas Doze e trinta Logo depois você acaba o programa Viu? Conceição Sampaio O que é que tem hoje no programa? Os amigos e amigas Acompanhando agora E daqui a pouquinho Tem Zezinho Correia Tem Eduardo Dornelis Rodrigo Ranieri E Mona Lisa Olha que espetáculo É porque é sexta Daqui a pouquinho Aqui conosco no Fala Amazonas Tá bom Conceição Cadê a sua forro? Se arrumando Se preparando Mas está conosco já aqui Hoje estão as duas Hoje as duas E você Porque vai ter que pintar Aqui conosco também Viu Márcia? Pode estar Vou esperar você também Beijo minha querida Tá bom Obrigada Conceição Um grande beijo Para Conceição Sampaio Que daqui a pouco Tem Fala Amazonas E você que tem doutorado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Vai ficar ligado Continua na programação Tá? E você que está aí também Vem para cá comigo Carlinhos Vem cá Me diz aí nega Me diz Como é que vai ser a parada? Gente é o seguinte Vai ter uma mesa Só para a gente Olha eu vou ficar aqui E é para ti não ficar Atrás de mim Porque tu some Tu sabe que eu brilho E eu estou atrás da planta Se o Chicão fosse um pouquinho Para cá com a câmera Eu conseguia aparecer Chicão assim ó Vai vai Não tá bom Deixa aí mesmo Diz aí Fala do show Hoje a partir das 21h30 Lá no restaurante Papagaia Na praça do Eldorado Na praça do Caranguejo Ali no Eldorado Grande espetáculo hoje Guadalupe de Monserrat Dona Ideuzuita Que é a minha avó Que está vindo Tu vai estar lá também Vou apresentar Eu apresento o Tiago Ribeiro E eu faço os intervalos E a dona Ideuzuita também está lá Também está lá E vai ter uma hora que você Eu abro Tiago entra Ideuzuita vem Aí o Tiago entra Aí eu volto e fecho Tu é que festa tudo Eu fecho tudo E o negócio do sorteio É o seguinte Se alguém ligar agora para a gente Ligar para o telefone de vocês Que aparece ali no vídeo Olha eu estou ficando importante Esse telefone que aparece aqui no vídeo Você ligar e disser Que vai querer participar hoje Desse espetáculo maravilhoso Os três primeiros que ligaram Eles vão ganhar uma Duas pulseiras Para levar o bofe A bofe E essa pulseira da direita O seu lugar na mesa? O lugar na mesa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu falo de tabagismo O meu namorado Ele chegou numa taberna E disse assim Ei Me dá uma carteira de cigarro Aí o cara deu a carteira Ele olhou Está escrito assim Cigarro Causa impotência Sexoólico Dá para trocar Pela que mata Por câncer do pulmão? Ele quer borrar De trânsito do pulmão Mas não quer ficar impotente De jeito É ótimo Não pode ser isso Olha Guadalupe Tu gosta de cachorro? Adoro cachorro Cachorro é um animal Adoro cachorro Carinhoso Nós já estamos aprendendo a amar Olha O cachorro Ele não é só carinhoso Como ele é lambedor Ele lambe a cara da gente Lambe o pé da gente Lambe a mão Lambe o braço É carinho É o carinho E olha Tem um projeto Do Corpo de Bombeiros Que tem ajudado Crianças autistas A melhorar o relacionamento Pessoal Nas escolas Principalmente Com outras pessoas E a terapia É feita com os cachorrinhos Parabéns pra eles Bora Assista aí Nós A fama de melhor amigo do homem É antiga E não é à toa Além da lealdade Esses peludos Também tem um lado terapeuta E como tem Por trás desse companheirismo Existe um tratamento alternativo Para crianças com deficiência Ou transtornos É a sinoterapia Há várias pesquisas Sobre o assunto Que demonstram A melhorar dos pacientes Tanto na parte motora Cognitiva Cognitiva Auditiva Entendeu Então a melhoria dela É comprovada cientificamente Com esse trabalho Aqui em Manaus A atividade já é realizada A terapia é feita Com cinco cães de resgate Do Corpo de Bombeiros Todos treinados E dóceis O Rope e o Bolt São da raça Labrador Nossos cães são treinados Principalmente para eles Terem contato com qualquer Tipo de pessoa Não só crianças Mas também adultos E idosos As atividades realizadas Pelos cães terapeutas Dependem da necessidade De cada pessoa Aqui nesta sala de aula Por exemplo São crianças que tem autismo E todas as atividades São instruídas Pelo Corpo de Bombeiros E também pelos professores Parece simples Mas para esses meninos E meninas É um grande desafio Para trabalhar com os alunos Com uma deficiência É necessário ter alguma experiência A gente estuda bastante Para isso E com o apoio dos bombeiros É até um pouco mais fácil Essa parceria Com o nosso conhecimento E com o conhecimento deles Quem sai ganhando sempre As crianças E a escola também O projeto de cães terapeutas Do Corpo de Bombeiros Foi lançado mês passado Está em teste Mas já tem dado certo Os encontros acontecem Duas vezes por semana Nesta escola municipal De educação especial Na zona centro-sul De Manaus Nossos alunos Todos têm deficiência Então nós trabalhamos Com deficiência visual Síndrome de Down Transtorno do aspecto autista Paralizado cerebral Então todos esses alunos São atendidos E nós precisamos Buscar estratégias de ensino Estratégias para melhorar O aprendizado A Lívia de 13 anos É uma das alunas Que dividem carinho Com os cães Ela é prova De que o convívio Com animais Só trazem Benefícios mentais E físicos Ele gosta de mim Mas quando Mas quando eu não estou Perto dele Eu estou longe dele Ah, e você sente saudade? Sento A mãe de Lívia Dona Josimara Percebeu que o comportamento Da filha mudou Desde que começou A fazer a terapia Com os cães A minha filha Começou desde que eu Começou no projeto Ela melhorou muito, né Que o diretor vem fazendo Esses projetos Com essas crianças Então é muito bom Para eles Com a dança motora Para eles interagirem mais Com os animais Que tem uns que não Tenham medo Outros não querem passear Mas aí vai Vai, vai Os tempos Eles vão se adaptando Com os bichos O seu Cledenir Também notou Que o humor E a autoestima Do filho Melhoraram Só o fato De eles ficarem felizes De estar com os animais Faz com que a gente Também fique Feliz também As atividades são gratuitas Por enquanto São exclusivas Para alunos Dessa escola E do Instituto de Autismo No Amazonas Mas logo logo Hospitais e abrigos Devem receber E esses cães Que ajudam em resgates Vão poder mudar também A vida de outras pessoas Que show Doze horas e vinte e seis minutos É importante É impressionante Porque os animais Sempre ajudam assim Na recuperação Nas terapias com as crianças Se a gente for colocar na balança O animal é o ser humano O resto São os inteligentes Vem cá Guadalupe Comigo Animal cura até depressão Porque as vezes tem gente Deprimida em casa E o animal vai lá E dá uma super ajuda Jorge, muito obrigada Eu que agradeço Muito obrigado pelo espaço Muito obrigado a toda a produção Que sempre recebe os artistas aqui Muito legal Bom demais Parabéns aí a toda a galera Parabéns pelo programa também Ó, agenda de shows Vai passar a agenda aí diretor? Isso, agenda de shows aí ó Amanhã nós estaremos no V8 Lançamento da carreira E de lá nós começamos né Os trabalhos Sexta-feira dia oito Na Sede das Santinhas Dia nove no Baile R7 Dia dez no Forró dos Cinco Dia quatorze no All Night Dia quinze no Gargalo Dia dezesseis Na Chopperi Lá no Coroado Dia quatorze no Parabéns É, Guadá agenda, peraí Eu pensei que era um só dúvida Só do fim de semana Obrigada, viu Obrigada É, obrigada Nas redes sociais você acompanha essa agenda Eu obtenho todas as informações Tem o CD também Nas plataformas digitais de músicas aí Fiquem ligados aí Telefone pré-contato tá aí Rede social Obrigada, Guadá Um cheiro carinhoso E conto com você, Lala E seu esposo, tá? Tá ótimo, vou levar Bom parto, bom parto Tchau, gente Pode contar Canta à vontade Atenção minha galera Até segunda O barco tá saindo, hein Vamos pra Paricatuba Vamos curtindo o Japa Vamos curtindo o Japa Tô com a galera Pronto pra fazer loucura Chama todo mundo E vamos pra Paricatuba Domingão de sol Faz aquele calor A Loura e a Morena Diz que vai tocar o terror Tô com a galera Pronto pra fazer loucura Chama todo mundo E vamos pra Paricatuba Domingão de sol Faz aquele calor A Loura e a Morena Diz que vai tocar terror Ei, vai devagarinho Vai, vai devagarinho Vai devagarinho Faz, faz o quadradinho Vai devagarinho Vai, vai devagarinho Vai devagarinho Faz, faz o quadradinho Lá vem mais uma bala, lá vem mais uma bala Giora Gijapa Cês tavam com saudade, eu também, demais Vamo lá Vem tu com a galera, suiga meu batera Vem tu com a galera, pronto pra fazer loucura Chama todo mundo e vamo pra Paricatuba Domingão de sol, faz aquele calor A Loura e a Morena diz que vai tocar o terror Vem tu com a galera, pronto pra fazer loucura Chama todo mundo e vamo pra Paricatuba Domingão de sol, faz aquele calor A Loura e a Morena, Loura e a Morena Vai devagarinho, vai, vai devagarinho Vai devagarinho, faz, faz o quadradinho Vai devagarinho, vai, vai devagarinho Isso, mão no joelhinho Agora faz o quadradinho pro japa Isso, novinha, vem Vai devagarinho, vai, vai devagarinho Vai devagarinho, faz, faz o quadradinho Eu gostei, eu adorei George Japa Vamo! Aí meu tecladista